E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa decidiu ontem determinar que o uso de máscaras em aviões e aeroportos seja novamente obrigatório no Brasil. A exigência volta a ser aplicada pouco mais de três meses após ser derrubada pelos diretores. A adoção da medida começa a valer na sexta-feira. A medida foi adotada por conta da alta do número de casos de covid-dezenove, resultado de variantes.